Acordo às cinco da manhã, de segunda a sexta eu trabalho, aí o vizinho conspirador vive falando que eu tô em bagulho errado. Comprei a minha casa, mas não sou ladrão, meti meu cordão de ouro, mas não sou ladrão, levantei o meu barraco, mas não sou ladrão. Porém, eu ando no reggae dos varões e os playboys ficam tudo a mim olhando atravessado. Aí eu olho pra ele e falo assim, rapaz, me respeita, eu sou o canário, o maluqueiro assado. Música nova! Sejam muito bem-vindos à Sexta do Canário. Muito obrigado pela presença de todos, hein? Olha como é que é, se botar o tamborim fica gostoso, hein? Se o capitão marcar, aí vai vir o molho. Música... Se botar o bumbum de dois, aí já rola o balanço, já rola o balanço. Música... Diretamente pra piatão, ao vivo, baixinho, 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 baixinho. Música... Música... Acordo às cinco da manhã, de segunda a sexta, eu trabalho, o vizinho que é conspirador. Música... 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 Música...